A Avenida Milker Cabral O Interdecer A Avenida Milker 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 Abertura 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 Amém. 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 Para os grandes, está a gente com um grande problema, né? Quem mostrava esse caminho nos volta... Quem mostrava esse caminho nos volta... Quem mostrava esse caminho nos volta... Aplausos! Quem mostrava esse caminho... Quem... Quem mostrava esse caminho nos... Quem mostrava esse caminho... Todos! Soldado... Os nomes do isso! Soldado... Beleza! Soldado... É minha terra... Vem aqui! Vamos lá! Soldado... Joana, soldado... Joana, minha amiga... O sábado... Joana, que vaciaram... Minha amiga... Fude... Presidente da Baía de Boa... Vá, viva, vá, vá... Vá, vá, vá... Vá, vá, vá... Vá, 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 vá... O nosso grande Zeca Conte... O Homem de Tubarões... Fundador de Tubarões... É um prazer ter esse... Grande Zeca! Vá, vá, vá... 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho